Pessoal, eu sou o Howie e este é Bob. E bem-vindos a outro programa. Não, Howie. Este é o mundo de Bob. Eu sei disso. Do que é que você está falando? Bem, você disse bem-vindos a outro programa. Nós não trabalhamos em outro programa. Nós trabalhamos nesse. Bem, foi isso que eu quis dizer. Quer dizer, se eles estão assistindo, então eles sabem que este é o programa. Como sabem que não estão assistindo a outro programa? Algumas pessoas estão, mas não estou falando com elas. Então eu também não. Como se atreve? Vamos começar o programa. O Fantástico Mundo de Bob GENERICS E INDIOS Ah, eu adoro liquidação de livros. Eles acionam o meu motor. Mãe, mãe, eu também quero livros novos. Posso? Talvez você queira se juntar ao nosso grupo de leitura de histórias. Isso vai lhe dar a chance de ficar quietinho e esfriar toda essa sua energia. Oh, uma hora calma contando histórias. Isso não lhe parece muito divertido? Não. Bem-vindos ao Círculo de História, meninos e meninas. Bem, quem tem uma história favorita que gostaria de ouvir? Eu tenho uma história favorita. Eu tenho. E o seu nome é? Bob. Muito bem, Bob. Se me disser o nome da sua história favorita, eu verei se a temos aqui. Essa é uma história verdadeira, certo? Bem, tudo começou... Bob. Bob. Quando eu pedi para você dar o nome da sua história favorita, eu quis dizer uma história que foi inventada. Tudo bem. Não vai precisar inventar. Eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Lembro exatamente como aconteceu. Minha mãe me fez uma fantasia de peregrino, porque eu estava na peça da escola. Não esqueça do seu chapéu de peregrino. Essa é a melhor parte da coisa toda. Aposto que ela vai dizer que estou uma gracinha. Olha só, você está uma gracinha. Eu não disse. Todo mundo estava emocionado com a peça. Nossa família estava mesmo muito emocionada. Porque logo depois da peça, a gente ia para o Arizona, numa perua novinha que o papai tinha acabado de comprar. A gente ia visitar a vovó e o vovô Jennery. E no dia de ação de graças, Gerona, por que está vestido desse jeito? É que a minha professora me mandou usar uma fantasia, Bob. Algumas pessoas não entendem nada. Oi, Bob. Quero ouvir a minha fala. Quando se pensa em ação de graças, pensemos em peru. Não vou esquecer nunca. Eu decorei. Isso é muito profissional, Bob. Alguns garotos vão para minha casa depois da peça, Bob. Quem também? Estamos indo viajar logo depois da peça para o Arizona. Passaram o dia de ação de graças. Todos estão emocionados. Menos eu. Queria ficar em casa como sempre, porque fazer qualquer coisa não tem graça nenhuma. E aí, o que é com o Clark? Oh, eu detesto esse chapéu idiota. O que está fazendo, Clark? Me escondendo. Eu nunca estive numa peça e estou tremendo de medo. Mas não tem nada para se ter medo. É por isso que se chama peça. É para ser divertido. Não tem muita gente. Eu estou com medo. Quando se pensa em ação de graça... Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Bem, não adiantou toda a canseira, porque estamos na fileira errada. Com licença. Com licença. Com licença. Quando se pensa em ação de graças, se pensa em pelo. Pronto. Oh, Howard. Tem um olho lacrimigente. Grave esse momento precioso. Olhe para cá, Albert. Olhe para cá. Ah, sim. Eu tenho que falar. Olhe para cá, Bob. Aqui, filho. Ah, esse é o máximo. Olhe para cá, Bob. Certo, filho. Faça alguma gracinha. Vamos lá. Eu acho que os pais são feitos para serem embaraçosos. Tchau, Bob. Tchau. Essa foi outra coisa para Sandy. A distância em que o papai parou o carro. Porque o nosso carro era novo. Chapéu, idiota. Quanto ainda falta, Howard? Não está longe. Ah, pelo amor de Deus. Onde foi que você estacionou? Numa ilha deserta? Numa ilha deserta? Não é que estou atrasando vocês. Vão sem mim. Não, mãe. Vamos para o carro novo. E vamos chegar lá juntos. Mas por todas as colinas de Viscôncio, o que é isso? Um Futurã. Não é uma beleza? E foi projetado simplesmente para o conforto. O Roger vai no meu colo a viagem toda. Você terá que revisar com o Roger no seu colo e tomar conta da geladeira ali atrás. Não quero ninguém batendo no meu pudim de milho. Mãe, o Bob precisa usar esse chapéu ridículo. Ele está ocupando todo o espaço. De repente, eu comecei a gostar muito do meu chapéu. Mãe! O que está tentando fazer, Tia Ruth? Bem, eu não consigo imaginar como se liga essa lâmpada halógena para a leitura tão moderna, Bob. Talvez você tenha que apertar um desses botões aqui. Ai, roja! Foi tudo em cima de você, querido. Muito bem, pessoal. Temos uma longa viagem pela frente. Portanto, eu sugiro que todos sentem confortavelmente e aproveitem a viagem na Perua do Futuro. A Perua do Futuro! Uau! Que legal! Pare! Eu preciso ir ao banheiro. Agora não! Espere aí, o que aconteceu lá no espaço? É, você acabou indo para a casa da sua avó? Não posso mesmo dizer. E por que não, Bob? Preciso ir ao banheiro. Mas e o quanto o resto quando eu voltar? Eu voltei! Que bom! Que legal! Legal! Estou certa de que estamos satisfeitos por termos Bob de volta. Mas agora, que tal a história de como o senhor e a senhora Azulão construíram o mundo? Não, não, não! Quem me fez tanto Bob? Bob, Bob! Bob, Bob! Bob, Bob! Bob, Bob! Bob, Bob! Bob, Bob! Bem, então, neste caso, por que não termina a sua história, garotinha? Tá legal. Ah, onde eu estava? Você estava na Perua do Futuro, lá no espaço. É, então aqui está o resto da história que aconteceu. O que é isso? Cuidado, cuidado aí! O que está acontecendo? Vocês foram atingidos por uma enorme chuva de meteoros? Oh, é! Foi isso aí! Um chuveiro de meteoros de monstros! Pra esquerda, pai! Pra direita! Pra esquerda! Cuidado com aquele grandão! Ei, Bob, pelo amor de Deus, fique quieto aí! Você está deixando todo mundo maluco com essa fala tremida! Não posso fazer nada, mãe! Meu banco está chacoalhando e eu não consigo parar ele! Ai, tudo que é isso, Bob! Desculpe, Kelly! Oh, joia! Eu estou parecendo o piorzinho! Mas o quê? Uma coisa muito ruim estava acontecendo. O papai quis sair mais cedo pra evitar de ficar preso no trânsito. E agora a gente estava preso junto com todo mundo que saiu cedo pra não ficar preso no trânsito. Eu sabia que devia ter ficado em casa e fazer o que sempre faço no dia de ação de graça. Sabia que fazer uma coisa nova não ia ser divertido. Oh, olhe pelo lado bom, Bobo! Na hora em que o sol nascer, estaremos no Museu de Meias e Latas e seremos os primeiros na fila para a excursão. Ah, não! Ninguém vai a excursão nenhuma, Ted! Pegue os mapas, Marta! Temos que refazer toda a rota da viagem. Acho que podemos ganhar tempo indo pelo norte. É, o norte é pra cima, certo? Claro, é. Pode apostar, certo? Vamos dar uma olhada aqui e fazer um plano de batalha, então. Um plano de batalha? Isso é guerra! Somos nós contra os outros carros. Lutaremos nas vias expressas, nas rampas de saídas e nas vielas de rachas. Lutaremos e venceremos! Ótimo! Digo que devemos sair no desvio, Slosson, pegar a direita na Grass Valley, e seguir em frente e ultrapassar todos os outros carros. Muito aborrecido! Eu digo que venceremos com engenheiros! O que tem a dizer, General Bob? Eu digo que não sei quanto tempo o meu pudim de milho vai resistir. Howard, preciso de mais gelo. Estamos a poucos minutos de coalhos e gelados. Posso tomar um sorvete de frutas no palito ou alguma coisa gordurã? Não, e não! E não me peça mais nenhuma besteira para comer também, hein? Ah! Tá legal. Então posso perguntar por que a maioria das pessoas aqui tem mais dedos do que dentes? Deixa essa matraca, Bob! Vamos procurar um saco de gelo. Isso é ótimo! Estou fazendo todas as minhas compras de Natal num lugar só. Eu não consegui nenhuma comida petrificada de dinossauro que eu queria. E ainda faltava muito para a gente chegar na casa da vovó e do vovô. Eu comecei a não gostar mesmo daquela viagem. Mas então, eu vi uma coisa que me fez sentir bem melhor. A Kelly ia dirigir. E isso era muito bom. Porque ela sempre dirige muito depressa. Pode parar agora mesmo. Kelly nem chegou a sair do estacionamento. Como é que vai indo, Bobo? Não, muito bem, Tio Ted. Não tem nada para fazer aqui. E está muito escuro para a gente enxergar qualquer coisa lá fora. Eu estava justamente pensando em como estamos sozinhos aqui. Em nossa pequena perua. E em como os peregrinos estavam sozinhos em seu pequeno barco. Tentando chegar a algum lugar e imaginando quanto tempo iria levar. Ah, como os peregrinos. Ainda não chegamos lá? Está legal. Estamos no mar há dois meses. E esse ar do mar está fazendo meu cabelo tão crespo. Olha só. Não tema peregrina, Kelly. Com o capitão Bob no leme, estaremos lá antes que possa perceber. Tem um pudim de milho aqui que não vai durar para este mundo, sabem? Vamos ver menos de demonstração e um pouco mais de ação, Capitão Bob. Pode deixar peregrina, mãe. Opa, isso aqui é problema de estômago. Oh, me desculpem. Qual é o problema, Tio Ted? Não estou me sentindo muito bem, Bobo. Deve ter sido aqueles seis pacotes de salgadinhos de milho com queijo apimentado que eu comi enquanto fazia as minhas compras. Não acha? Oh, Ted, por que não me deixa ficar na direção por algum tempo? Isso me parece uma boa ideia, Ruth. Parecia uma boa ideia, mas não foi. Tia Ruth, ainda estamos aqui? O que aconteceu? Você tinha que estar dirigindo. Bem, eu sei disso, mas eu sentei aqui e lembrei que não peguei os meus óculos para dirigir. E bem, vocês estavam descansando tão pacificamente que não quis acordá-los. Então resolvi eu mesmo atirar uma soneguinha por minha conta. O quê? O que foi que você disse? Eu não posso acreditar nisso, Ruth. Papai estava bem zancado, mas ele ficou furioso mesmo quando não conseguiu fazer a pedro a pegar. Ah, pelo amor de Deus, Ruth. Você deixou os faróis acesos e agora estamos sem bateria. É, estávamos completamente sozinhos, presos, bem no meio de lugar nenhum. E sabe o que isso queria dizer? Que estávamos com problemas. É, o nosso carro estava quebrado bem no meio de lugar nenhum. E a gente estava com um grande problema. Mas essa história está demorando muito. Então você pode falar se quiser. Não, 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 não. Minha história pode esperar. Quero saber o que aconteceu com vocês. Bem, foi quando as coisas começaram a ficar emocionantes. O que, em nome da assistência, 24 horas de estrada faremos agora? Teto, o planeste. Derek, Bob e eu podemos tentar encontrar um telefone em algum lugar e pedir ajuda. Oh, pode esperar aí, senhorita calça de enchimento. Se vamos ficar perdidos no meio da selva, vocês ficarão onde estão. Assim podemos ficar todos perdidos juntos. Eu não tinha muita certeza do que a mamãe estava falando. Mas sabia de uma coisa. Juntos ou sozinhos, estávamos perdidos. Eu não acredito nisso, Ted. É verdade, Howard. Estamos precisamente bem no meio da terra dos índios. Estamos? Como é que você sabe, tio Ted? É, eu vi essa mesma estrada naquele filme da semana, na semana passada. Você sabe, aquele sobre o grupo de índios que foram tomados pelos alienígenas do espaço. E mais tarde... Índios! Índios! Que podem realmente ser alienígenas. Uau! Você deve ter assistido tambores pela Via Láctea. Eu assisti com o tio Ted. Vocês são alienígenas ou índios de verdade? Ativos americanos é o termo politicamente correto, filho. Mas pode me chamar de Douglas. E eu sou Franklin. E eu sou Bob. E sou americano também. É um prazer conhecê-lo, Bob. Oi, sou Howard Jennerick. E, poxa, eu estou feliz em vê-los. A bateria pifou. Podem me emprestar um cabo para carregá-la? Lamento. Não temos nenhum e não há nenhum posto de gasolina por perto. Mas posso lhes oferecer reboque até as terras da minha família. Estávamos indo para lá para o dia de ação de graças. Ah, muito obrigado. Isso será ótimo. É. Franklin e Douglas iam nos levar para a casa deles. E esperem até ver onde eles moravam. Hotel das Tendas. Uau. Olhem só para todas aquelas lindas tendas de índio. E é aqui que vocês moram, é? Apesar de muitos nativos americanos morarem em tendas, nem todos usam casas como estas. Na verdade, isso é um hotel. Pertence ao nosso avô. Quem mais poderia fazer que encanadores aparecessem por aqui no dia de ação de graças? Essa foi boa. Eu gostei. E o que foi que o encanador disse quando ele puxou um coelho de dedo da pia? Coelho no cano. Eu adoro essa. Você já conhecia. Você tem outras? Assim que a gente entrou no quarto do motel, a mamãe fez todo mundo começar a tomar banho. E a esposa do Franklin deu grandes toares para a gente usar enquanto a nossa roupa estava sendo lavada na lavanderia do motel. Sinto muito. Não consigo encontrar cabos de bateria em parte alguma. É dia de ação de graças e todos estão fora da cidade. Mas amanhã é outro dia e nesse meio tempo minha família gostaria de convidá-los para jantar. Um jantar com os índios? Legal! Legal! Uou, uou, uou! Segure as rádios, Bob. Não queremos incomodar. Você sabe. Não é a molação. Nós gostaríamos realmente que viessem. Minha esposa faz uma ótima torta de abóbora. Oh, torta de abóbora. Conte comigo para comer uma fatia. Ótimo. Bem, assim que estiver investido, nós comeremos. Vamos colocar umas roupas limpas e vamos indo. Eu estou morrendo de fome. Não podemos, Howard. As malas estão trancadas e acho que perdi as chaves. O que está acontecendo por aqui? Bem, Bob, parecia tão engraçadinho na fantasia que eu achei que seria mesmo muito divertido se todos nos fantasiássemos para o jantar da vovó. Eu não esperava que tivéssemos de nos vestir para estranhos. É tudo. As pessoas não sabem quando parar, nem quando chegam os feriados. Não me avisaram que era para vestir a roupa de ação de graças. Vou me trocar. É, bem, deixe-me explicar as fantasias. Estávamos indo para visitar o meu pai e... Não é necessário explicar. Temos um bocado de tradições nossas por aqui. Eu esqueci. Para qual cerimônia é este aqui? Mas eu adoro as cores. O Tio Hoover está ficando muito velho e ele tem problemas em se lembrar de muitas coisas. Alguém chame o chefe. Nós já vamos comer. Um chefe índio de verdade vem vindo? Ele é o meu avô. Não esperem por mim. Eu estarei aí para a sobremesa. Sabe, Bob, nos velhos tempos falávamos uns com os outros usando tambores. Verdade? O que o tambor está dizendo? Oi, como vai? Oi, como vai? Oi, como vai? Vai, vai. Não é verdade. É só um pouquinho de humor índio. Oh, por favor. Coma um pouco do pudim de milho. Eu faço todos os anos porque é o favorito do meu rau. Não, meu não, Marta. Eu nunca gostei muito de pudim de milho. Oh, bem. Então deve ser o favorito de Kelly. Ai, não muito. Milho me dá indigestão. Sinto muito, irmã. Mas essa coisa provoca os meus gases. Bem, pelo amor de Deus. Acho que nunca mais farei, então. Oh, não seja boba, Marta. Não seria ação de graça se não tivesse um pudim. Sim, é uma tradição dos generics. O peru já está vindo? Não comemos peru no dia de ação de graças, Bob. Comemos peixe. É uma tradição em nossa família. Franklin, você dá graças. A minha família vem dizendo essa oração indígena há muitos anos. Nós agradecemos por todas as dádivas da vida. Pela generosidade da terra. Uau. Uma verdadeira ação de graças indígena. Agradecemos pela água fresca que mata nossa sede. E pela grama verde que alimenta os nossos animais. Somos gratos pelas árvores da floresta que nos dão a sombra. Agradecemos pela maravilhosa música dos pássaros. E pelos cálidos raios do sol. E pelas estrelas brilhantes no céu noturno. E somos gratos por todas as lições que aprendemos. Com aqueles que viveram antes de nós. E foi assim que os índios com quem ficamos no dia de ação de graças deram suas graças antes do jantar. E no dia seguinte, eles ajudaram a consertar a nossa perua. E voltamos para casa, são insalvos. E o dia de ação de graças, que eu pensei que fosse terrível, porque ia ser diferente, foi muito, muito legal mesmo. Essa foi uma linda história de ação de graças, Bob. História de ação de graças? Eu pensei que fosse uma história de um carro legal. Acho que está na hora de dizer adeus. Espere. Quero dizer só uma coisa antes da gente ir. Vai em frente. Eu só queria dizer que o público do mundo de Bob é o mais maravilhoso do mundo. Ei, isso não é necessário. Serrentense. Tá legal. Você não. Fica em pé. E aí E aí E aí Tchau, tchau.